Se por um acaso você tem uma lâmpada na sua casa e ela está queimada, faça isso Pegue ela, encoste ela no fogo do fogão, no isqueiro ou em uma vela Em algo que consiga fazer ela derreter um pouco a lateral e a cola que ela tem ali na lateral dessa bolinha Que é o acrílico de proteção dela Logo após isso, ou com uma faca ou na própria mão ela vai sair Nesse caso aí saiu na mão, mas se a moça que é necessário ter uma faquinha para tirar Depois disso daí, você vai deixar o acrílico de lado e você vai identificar qual dos LEDs tem um pontinho preto Que possivelmente a sua lâmpada não estará funcionando por causa dele Então, como vocês podem ver aí, esse daí, ele tem um pontinho preto Isso é bem pequenininho na câmera, mas no olho fica um pouquinho melhor para enxergar E aí é bem simples, o que você vai fazer? Com o alicate você vai arrancar esse LED que está queimado De preferência com o alicate um pouquinho menor, mas com esse grandão dá também É literalmente tirar a proteção do LED dali Que é o que dá a luzinha dele E depois que removeu ele, vocês vão ver aí Ele demora um pouquinho, é meio chatinho para sair, vai depender do modelo da lâmpada, da marca E ele vai ficar tipo uma capinha prata ali Essa capinha prata é o que fica abaixo do LED É o sistema que faz ele funcionar Alguns modelos assim que você faz isso, ele já funciona, mas esse modelo não Então, o que você faz? Você vai vir ali com um pedaço de estanho e um ferro de solda E vai fazer ali uma bolinha com um ferro de solda E logo após isso, é só você fechar o acrílico da lâmpada Que ele vai encaixar, como você não quebrou ele E rosquear Assim que você rosquear ele e for testar É praticamente 100% de certeza que a lâmpada vai funcionar Por quê? Porque o LED queimado, ele impede a lâmpada de funcionar Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí